Fala aí pessoal, beleza? O Omega aqui trazendo mais vídeo pra vocês E sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Que saudade de trazer um vlogzinho maroto pra vocês aí Com a minha cara linda, maravilhosa Pra gente conversar mais de perto, assim Dar uma notícia bacana pra vocês Sempre quando eu trago o vlog, eu dou alguma notícia Pelo título do vídeo, sim Eu vou falar aí da minha presença no Anime Friends 2017 Evento que acontece aqui na cidade de São Paulo A respeito aí da cultura otaku, cultura nerd Geek, enfim, quem gosta de anime Quem gosta de filme Quem gosta de cosplay É um evento realmente que abrange um público muito grande aí, né? E o Anime Friends é meio que tradição aqui na cidade de São Paulo Então acredito que quem mora aqui em São Paulo Já tá acostumado com os Anime Friends da vida aí Há um bom tempo, né? Se você quer saber mais do Anime Friends Você não conhece, você não é aqui de São Paulo Mas mesmo assim se interessou Vou deixar na descrição o link aí do site oficial do Anime Friends E lá tem a programação, lá fala mais sobre evento Onde que vai ser, preços dos ingressos E a programação certinha de cada dia, né? Vão ser três dias de evento lá em julho Então entre no site aí e confira, beleza? Mas fique atento, por quê? Porque eu, Ômega, estarei lá no evento somente sábado e domingo aí De Anime Friends 2017 Então no sábado eu tava pensando em fazer uma espécie de Nazma Day aí, né? O dia de Nazuma Onde vocês fãs de Nazma me encontrariam lá E a gente bateria um papo sobre o Ares no Tempem Sei lá, ou coisas... Enfim, coisas aleatórias de Nazuma, né? E por que Nazma Day especificamente? Porque eu acho que nesse dia eu vou com o meu cosplay De personagem, jogador da Raymon aí Que eu fui no Ressaca Friends do ano passado Outro evento da Yamato, né? Então nesse dia provavelmente vocês vão me encontrar lá Por estar caracterizado de jogador da Raymon Esse é o sábado, beleza? Dia 8 de julho E pra quem decidir ir no domingo aí, dia 9 de julho Não vai ficar atrás, vai perder nada demais Provavelmente eu só necessitarei de cosplay aí de jogador da Raymon Estarei caracterizado normal, né? A gente vai fazer a mesma coisa, cara Vamos se encontrar aí num lugar lá Que eu vou estipular pelo Instagram, provavelmente Vou estar lá no meio do evento E vou mandar assim uma história falando Pessoal, tô aqui perto de tal palco Perto de tal barraquinha Vamos se encontrar aqui, vamos conversar Tipo isso, entendeu? Então, prestem atenção no Instagram Pra quem for lá no evento E pra quem não for também Porque lá eu tô postando bastante coisa legal E vocês tão perdendo Então é isso, pessoal Acho que esse é o recado que eu tinha pra passar pra vocês Não fecha o vídeo ainda, pera aí Deixa eu dar minhas últimas considerações E estarem então no Anime Friends 2017 Graças a Yamato, a Yamato Eventos Beleza? Valeu, Yamato Sempre dando apoio aí para os Youtubers Visite o link aí na descrição Que é o site oficial do evento E lá você compra o seu ingresso também, né? Lá no site oficial Vê direitinho como faz pra chegar lá Compra lá em meia, entrada, enfim Inteira mesmo Segundo lote, terceiro lote Enfim, não sei como tá lá os ingressos Mas o importante é a gente se encontrar lá, pessoal Então, pra quem é daqui de São Paulo Não perca essa chance, cara Eu quero me encontrar com vocês É uma boa oportunidade, porque é um evento bem legal Então, além de me encontrar, você vai curtir um evento legal Tenha certeza disso Vamos se encontrar lá no Anime Friends 2017 Beleza? Então é isso, pessoal Por aqui eu tô ficando Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Deixa o like aí, como sempre Se inscreve no canal se não a gente não é inscrito Quem caiu de paraquedas no meu canal aqui pela primeira vez Se inscreve aí Não deixe de se conectar comigo Beleza? E falando em conectar aí Não me deixe Não me deixe? Não me deixe só, né? Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Não deixe de me seguir aí nas redes sociais Tá na descrição Meu Facebook, meu Twitter e o meu Instagram Pelo amor de Deus, pessoal Vamos lotar meu Instagram aí Tem gente que, cara Nem sabe que eu tenho Instagram Que eu posto meu dia a dia lá É importante pra mim Vocês me seguirem no Instagram Ômega Rafael Só buscar lá que vocês acham O meu perfil oficial E é isso, pessoal Falou, valeu Fui!